Bom dia senhoras e senhores, em nome do vereador Heriberto, presidente da Casa Legislativa, gostaria de cumprimentar todos os demais integrantes da mesa. Em nome do meu companheiro rotariano, Valdemar Carolina, nosso presidente atual do Rota de Clube de Cajazeiras, gostaria de parabenizar e saudar os demais vereadores. E, em nome do companheiro Siluca, eu gostaria de saudar toda a plenária. Gostaria também de me dirigir agora, saudar o comandante do 6º Batalhão, Tenente Coronel III, meu comandante, saudando assim todas as demais autoridades de segurança que aqui se encontram. Pois bem, como bem dito, meu nome é Ivanaldo Freitas, sargento da Polícia Militar, também empresário aqui da cidade de Cajazeiras. Meus relatos são breves, apenas para testemunhar dois casos envolvendo ocorrência de trânsito que aconteceu na minha família. No ano de 1991, eu tinha um irmão, soldado da PM, por nome de Nóbrega, nome de Guerra. E o meu irmão gostava muito de correr de moto. Como se não bastasse, essas velocidades se multiplicariam por três, quando o meu irmão ingeria bebida alcoólica. E no mês de junho de 1991, por volta de uma hora da manhã, desenvolvendo alta velocidade na rua Tenente Assenho, naquela curva nas proximidades da cadeia pública local, o meu irmão sobrou naquela curva, em alta velocidade. Resultou num grande choque com aquela parede do muro da cadeia pública, e ele foi lançado para muito longe, caindo com a cara no chão. O meu irmão foi socorrido e reconduzido para a cidade de Campina Grande, para o Hospital Antônio Tagino, que teve todos os cuidados médicos em busca da sobrevivência do mesmo. Por dez dias, sofreu muito. Teve infecção generalizada, generalizada, desculpa, e não resistiu. Perdi meu irmão, com 21 anos de idade, casado, pai de um filho. No ano de 2013, por ocasião de uma grande festa tradicional aqui na região, por nome de Micaranhas, bela festa, inclusive, parabenizo os gestores, pelo imensurável, pelo valor que tem a Micaranhas, atraindo muitos turistas, inclusive, pessoas que gostam de carnaval, como qualquer brasileiro. Aquela cidade é privilegiada com tanta gente. E eu me lembro muito bem que naquela noite, do dia 25 de maio, vê como são as coincidências, 25 de maio, um ano após instituído o Maio Amarelo, que foi em 2014. Mas no ano de 2013, na noite do dia 25, eu vi a minha filha Maria Aparecida, número 4, permitam-me dizer, eu sou pai de dez filhos, eu sou apaixonado pelos meus filhos. Eu olhei para a minha filha, tão linda, eu disse, minha filha, para onde você vai? Tão bonita assim. Papai, eu vou para Micaranhas. Ou, minha filha, você vai com quem? Papai, não se preocupe. Eu vou só com pessoas boas. Eu vou com meus amigos. Vereadora, professora Ler. Eu vou com meus amigos. Fique tranquilo, eu fico despreocupado. Mas eu confesso a vocês que eu não fiquei despreocupado, não. Porque eu não sabia exatamente quem eram os amigos da minha filha. Eram pessoas de bem. Mas, naquele instante, eu não sabia quem eram eles. E minha filha foi para Micaranhas. E no retorno dessa muito conceituada festa, o integrante de uma Hilux, o motorista, o condutor, que, na ocasião, muito alcoolizado. Afinal, todos estavam alcoolizados. Desenvolvendo alta velocidade no retorno. Capotou em uma das curvas daquela rodovia. Quatro integrantes dos cinco foram ejetados. Inclusive, a minha filha, que caiu de uma maneira muito desagradável. Comprometendo a... A vereadora Ler sabe essa história. Comprometendo uma das vértebras da coluna lombar. A minha filha teve que ser transferida para João Pessoa. Para o hospital de traumas. Que ficou 30 dias inerte sobre os cuidados de muita gente, recebendo a solidariedade de muita gente. Inclusive, o acompanhamento de longe da vereadora Ler, que sempre estava em sintonia comigo. Para o meu desprazer, e em mim aumentar a minha preocupação, quando ali estava, recebi o comunicado que minha filha não... não ia voltar mais a andar. Uma das vértebras comprometia a locomoção da minha filha, a não ser em cadeira de rodas. E eu chorava todos os dias. Mas, pela misericórdia de Deus, o exame de ressonância magnética verificou que não houve comprometimento da parte neurológica e ela, após uma cirurgia delicada, poderia voltar a andar. Minha filha submeteu a essa cirurgia, foi submetida a essa cirurgia muito delicada. Não é brincadeira, trinta dias inerte porque os braços dela também estavam machucados. E era eu que alimentava na parte pela manhã e à noite uma senhora alimentava ela e tinha os cuidados dela porque era uma particularidade. Mas eu queria mesmo ela ficar diuturnamente alimentando a minha filha, levando comida na boca dela e chorando. Após a cirurgia, a minha filha voltou a andar. Quero sintetizar tudo. A minha filha está bem. A minha filha nasceu de novo. A minha filha, pelo milagre, não ficou paraplégica. Fim da história dizendo, tudo isso relacionado à imprudência, o álcool na aderação, as loucuras, as grandes aventuras, o descontrole emocional de muitos motoristas que não atentam para esta grande responsabilidade de resguardar sua própria vida e também a vida de outra. Muitos acidentes têm ocorrido justamente pelo fato de se associar à bebida ao volante. E eu gostaria de dizer, a vida é tão bela. Quantas vezes nós estamos no leito da dor, independentemente qual seja a idade, mas a gente fica rogando a Deus nas orações ou rezando para que possamos viver mais uns dias. Temos tantos sonhos, caros alunos, jovens lindos com o futuro promissor. Pensem nisso. Quando forem pilotar motos, quando forem conduzir veículos, não bebam. Evite. saibam que não só a nossa pessoa ficará a mercer da sorte, mas nossos familiares, nossos amigos que choram, que ficam pesarosos, que sofrem com a dor da pessoa quando parte para o além, ou daquelas pessoas que ficam gravemente feridas, ou que são atuantes na história de que poderia ter sido evitado. Oh, isso não poderia ter acontecido. Oh, e por que isso aconteceu, meu Deus? Aí, às vezes, é muito tarde. Fim das minhas palavras, com os agradecimentos da vossa atenção. E rogo a Deus, parabenizando o nosso superintendente João Vitor, da ECTrans de Cajazeiras. Referência de sucesso. Sou uma testemunha ocular do trabalho eficiente deste comandante superintendente João Vitor e seus comandantes e seus colaboradores que estão sempre nas ruas, mostrando os valores da envergadura da vossa farda. parabenizo, assim como o superintendente João Vitor, parabenizo a todos vocês distintamente. Que Deus possa, cada dia mais, triplicar as vossas virtudes. E que a nossa Paraíba, que o nosso município de Cajazeiras, estejam resguardados pela segurança, pelo conforto, pelo carinho e até pelas súplicas de qualquer uma das pessoas, inclusive do sargento Rivanaldo, para quando for beber, não dirija. Muito obrigado. Obrigado.